Olha a vista que você pode ter gratuito! Muito bom! Hummm! Agora está bem quinto! Mais caro! Mais um dia aqui em Barcelona! Hoje a gente vai fazer um dia livre sem muito... Não sei, estamos abertos, né? Estamos aqui, acabamos de passar na Plaza Espanha e estamos seguindo o Museu de História da Catalunha História da Catalunha É isso? O Museu de História da Catalunha porque hoje é o primeiro domingo do mês e primeiro domingo do mês, normalmente, em todos os países da Europa tem vários museus gratuitos então a gente vai tentar ver se dá para entrar Olha isso! Aqui antigamente era o Palácio agora eu não sei se é real Estou aberto, a gente não pesquisou nada, temos só ainda Guia está linda ali no fundo dos obeliscos, não sei se dá para ver e bora seguir para o museu O nosso guia disse que aqui tem uma fonte super bonita mas que devido ao problema hídrico Hídrico da Espanha Eu ia falar hidráulico Não, hídrico Hídrico da Espanha Desativado Desativaram No verão custou uma falta de água aqui nessa região é muito árida Na Espanha é muito árida E agora já vai subir escada rolante, né? porque nós na besta O guia de vocês está muito bom, vocês dois pegaram a mensagem Então, os ingressos desse museu que é um dos principais do mundo que foi construído em 1945 sobre a arte catalã custa 12 euros e no sábado a partir das 3 da tarde de graça e no primeiro domingo do mês também no site falava que tinha que reservar, né? mas a gente não reservou então vamos tentar e treinar as pernas porque tem muita escada nossa é, tem que virar é então aqui é o seguinte aqui você tem com a reserva no site sem reserva e aqui ó deixa eu mostrar as informações para vocês eles funcionam das 10 às 6 e como eu falei gratuito, né? para alguns alguns tipos de pessoas a partir das 3 da tarde e hoje gratuito bom a gente, como eu falei para vocês a gente veio sem reserva, né? então não façam isso porque eles preferem que você faça reserva então estava com uma fila grande, né? os horários estavam cheios mesmo não tendo pago o ingresso então se você tem interesse de conhecer o museu faça reserva no site deles para você aproveitar de graça no primeiro domingo do mês agora a gente vai dar uma volta tá calor e é isso vamos comigo porque a gente nem sabe para onde vai mas a gente vai curtir o Barcelona o nosso guia aqui hã? nunca decepcionou nunca decepcionou ele trouxe a gente num ponto muito bonito com um viso de Barcelona maravilhoso já contou muito coisa histórica já contou vários pontos aqui de Barcelona curiosidade vocês sabiam que Barcelona tem mais de 4 mil anos? muito antiga a cidade tem muita história tem muita coisa para fazer e é isso vamos andar livremente porque não tem passeio melhor do que andar livremente tem as coisas na rua, né? descobrir o que que nós vamos fazer o nosso guia indicou aqui e aqui atrás do museu da Catalunha tem como que chama? sítio? não é sítio espanhol parque olímpico parque olímpico para quem não sabe em 1992 Barcelona sediou as olimpíadas e até hoje esse lugar é utilizado e uma curiosidade o Camp Nou que é o estádio de Barcelona está fechado eles demoliram para construir um novo e eles usam aqui de tão foda que é esse espaço da olimpíada bem legal vamos ver tudo isso agora olha que lindo bem bonito, né? é uma foto com ela eu quero bem de tia das plantas eu quero quando quer comer só coisa fresca olha que bonito esse card e o espaço está bonito, amor? está gostando? maravilhoso é pedra? não, amor é mais quietinha, né? então, mas ela vai sacar para a parede olha a velocidade que isso? minha, minha, minha vai mas o time do outro não joga? por que só joga os dois? depois de ir ao museu, né? passear na frente do museu ver a parte do estádio olimpico ali a gente subiu no centro comercial que é o shopping que era antigamente a arena de toros aqui só que em 2011 eles construíram o shopping e olha a vista que você pode ter gratuito então você pode subir aqui no quarto andar olha ali ali é o museu, né? que a gente estava a gente foi para depois do museu e essa é a vista olha que lindo e aqui, ó gratuitamente também tem um elevador 360 que você pode subir, ó e ter a vista lá da praça essa é a praça da Espanha, tá pessoal? bem legal e essa terraça aqui é 360 então você pode dar toda a volta e fica em cima tem alguns barzinhos, restaurantes bem legal é isso tudo tem muito estacionamento embaixo da praça subterrâneo porque há muitos prédios e não tem vaga vaga, igual a Itália é assim também loucura não, acasada há dois anos caralho e aí, você tem a justiça para pedir a grana a gente saiu do... como chama? o shopping de las arenas seguimos a avenida aqui para parar para tomar uma cervejinha porque dá um calor dos infernos e agora a gente decidiu pegar o metrô de novo indo na plaça Espanha para ir para a plaça Catalunya ir para o corte inglês ir em umas lojinhas lá e depois vamos para um pub Irish pub para ver a Fórmula 1 porque hoje tem a Fórmula 1 e vai estar especial porque vai ser muito boa três ingleses na corrida na Inglaterra vai ser bem legal vocês vão vendo tudo, né? essa é a Praça Catalunya aqui, Primark ali na Ramblas Ramblas? sei lá como fala que vai para a Boqueria que é o melhor lugar de Barcelona ali na nossa frente é o corte inglês para onde a gente vai agora hoje é muito famoso da Espanha são seis, sete andares cada andar é um tema vale muito a pena conhecer essa marca legal marca própria enfim vale a pena conhecer o corte inglês aqui da Espanha que é uma marca bem forte e aqui é um centrão que tem barzinhos lojas é o centro aqui de Barcelona mesmo e aqui também fica a saída do ônibus uma das saídas do ônibus do airport bus que vai até para o aeroporto então vou mostrar para vocês qual que é que ele está aqui na nossa frente tá vendo esse ônibus azul aqui ó você pode comprar por ele para ir para o aeroporto mas também dá para ir de metrô trem enfim ônibus circular mas esse aqui é bem legal e estamos com promoção então as leiras rebarras tá em saldão aqui bora para conhecer o corte inglês esse é o le corte inglês que é basicamente um shopping com vários estandes de marcas tá vendo? o le corte inglês me lembra muito a galeria Lafayette em Paris é mas vão mais são estandes não deixa dizer estandes não é aqui em cima é aqui embaixo é os estandes de marca chique né então aqui embaixo no primeiro andar tem as marcas de luxo desculpa Rafa e é isso agora a gente vai subindo subindo para marca deles rápido é isso? não os outros andares é os outros andares da moda feminina aqui no segundo você vai querer dar uma olhada aqui? eu estou de boa vamos subir bora vamos subir mas é tudo assim caramba um shopping só dele caramba sacão da Timberland que legal as t-shirts 24 nossa tem os tênis ai os sapatos são bonitos olha que lindo amor olha que daora os tênis quanto custando isso? 140 olha o chão dele o chão não é você entendeu? acordo com o nosso guia aqui no último andar ficam os saldos as promoções de todas as marcas até da marca própria porque a gente acabou de ver um tênis super bonito com 50% estava 200 euros então assim não é para todo mundo mas é um passeio legal porque tem ar primeiro que ajuda porque lá fora está um color dos infernos e tem coisa muito bonita e de todas as marcas o primeiro andar era de luxo o segundo foi de mulheres o terceiro de homens que eles deram uma voltinha para o namorado na altura esse andar aqui é de criança e agora a gente está cruzando sei lá para o que dizer tem muita coisa legal aqui vale a pena vir e conhecer a Leopoldo olha que lindo esse pularo é de 129 essa é a milha 89 e essa aqui é a Stats 89 estamos fazendo um giro no mercado do Cortina fica no subterrâneo fazendo umas comprinhas o primo do mundo está comprando só coisa italiana que a gente podia ter trazido por aí mas tudo bem o preço está o que? médio? médio tem muita coisa às vezes em promoção que vale a pena outras médias inflacionadas tem muitas coisas legais me julguem mas Ramon é melhor que prosciutto cru bem melhor fala que você quer bem fino muito bom muito bom nossa esse é mais salgadinho mas é bom nossa massinho você não acha isso no Brasil? nossa é bom demais tá bom é tudo bom tá indo do corte inglês vamos seguir aqui pro centrinho bairro God bora correr pro Irish Pub pra ver a corrida comer alguma coisa a gente está com fome já e... e é isso, né? é, vai começar as quatro são três e cinquenta três vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá o Hamilton partiu pra fechar o Norris fechou, fechou, fechou o Norris fechou o Verstappen e negaram bem beleza, beleza os quatro primeiros se mantiveram achamos o bar tá passando mas não tem ar condicionado tá calor demais vou lá pegar as brindas tem umas comidinhas ali tem umas comidinhas é bom também cheers cheers desculpa aí brindando com pegaram o Guinness? tem um colinho aqui também tem um café de pau geral do bar gritando e toda vez que alguém ultrapassa o bar estátua todo mundo torce pro Hamilton todo mundo torce pro Hamilton todo mundo torce pro Hamilton é, da Rússia, o Hamilton, Norris e a Super Stopping King vai, vai passar? vai, 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 vai vai, vai, vai o Hamilton ganhou saímos do bar que a gente foi só pra ver a F1 estamos indo numa sorveteria e depois acho que pra casa porque a gente tá tudo cansado andando já uns 8km então a gente vai na sorveteria que chama Amorino tem piso vem em outros lugares que é uma franquia francesa faz aquele sorvete de franja nem mostrei o sorvete que não deu tempo pedi de morango limão e basílio é... manjericão e manga muito bom em frente a... Cataluña praça Cataluña mas caro 4 e 30 30? 4 e 30 4 e 30 do pequeno mas é gostoso vale a pena porque tá calor e é gostoso você pede pelo touch rapidão mas não pode experimentar então você tem que já saber a sua decisão estamos no metrô pra finalizar o dia de hoje de uns 9km dando um giro aqui em Barcelona espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te vejo um próximo saludo tchau